Olhando o passado Dos irmãos primitivos morrendo então E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas Dos nossos irmãos devorados por fortes leões O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão Era semente do evangelho, era sinal de salvação Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Pra Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo de Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado E Pedro foi crucificado E Pedro foi crucificado de forma cruel Sei que alguns foram mortos ao fio da espada Sei que também eles estão lá no seio de Deus Ninguém pensou em ser covarde Morreram mesmo por amor Não negaram um segundo Que Jesus Cristo é salvador Eram firmados na promessa Eram firmados na promessa Por Jesus Cristo garantida Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte E levar a mensagem De enfrentar os açoites e a morte E levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Quem é que muda os tempos e as horas Só pra dar vitória Quem entra na fornalha e mostra a sua glória Não se queima porque ele já é fogo puro Pega o necessitado e ergue de um futuro Quem é que entra numa copa de leões famintos Muda a história de quem está dentro de um labirinto Conhece nosso passado, presente e futuro Quem é que bate a mão pra dar um basta no teu sofrimento Está do lado de fora e também está dentro Está aqui ao mesmo tempo e está muito além Quem é que não precisa de ajuda pra te dar ajuda Faz alguém ficar fasmado e faz com que se iluda Vou dizer-te agora mesmo quem é esse alguém Só ele é O primeiro derradeiro, o princípio, o fim O quarto homem da fornalha, Geovaneci O cordeiro que foi morto, o macho ressuscitou Ele é a raiz de Davi Ele é o leão da tribo de Judá Hoje abri o livro e os selos desatar Sobre tudo e sobre todos ele é Senhor É forte, é grande, tremendo, majestoso É lindo, é santo, que Deus tão glorioso É dono do ouro, da prata, de tudo Da vista ao cérebro e faz ser quem é mundo Não adianta querer lutar com ele É invencível o poder pertence a ele A honra, a glória, louvor e majestade É tudo dele pra toda eternidade Chegou agora na tua residência Entrou e já tomou a providência Tirou do afeto e pôs um lado certo Pra ti montou uma mesa no deserto Agora que exauste e cante de alegria Chegou pra ti aquele grande dia Que você esperava há muito tempo Cessão, angústia, também todo lamento Foi Deus o grande que levantou do trono Pra te mostrar que você tem um dono Agora levante as mãos e dê um glória O general de guerra decretou sua vitória Sua vitória Só ele é O primeiro derradeiro, o princípio e o fim O quarto homem da fornalha geovaneci O cordeiro que foi morto Mas ressuscitou Ele é a raiz De Davi Ele é o leão da tribo de Judá Se no dia abrir o livro e os selos desatar Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor É forte, é grande, tremendo, majestoso É lindo, é santo, que Deus tão glorioso É dono do ouro, da prata de tudo Da vista segue Você quem é mundo Não adianta Querer lutar com Ele É invencível O poder pertence a Ele A honra, a glória Louvor e majestade É tudo dEle Pra toda eternidade Chegou Agora Na tua residência Entrou E já Bombou a providência Tirou Do afesso E pôs Um lado certo Pra ti Montou Uma mesa no deserto Adore, exalte E cante De alegria Chegou Pra ti Aquele grande dia Que você esperava há muito tempo Cessou angústia Também todo lamento Foi Deus O grande Que levantou do trono Pra te mostrar Que você tem um dono Agora Levante as mãos e dê glória O general de guerra decretou Tua vitória 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 Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreender sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Conheço bem o seu coração Não temas, filho meu, todo esse pranto agora vai cessar Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar Teus amigos se afastam, já não querem, mas te ajudar E então você fica desesperado, pensando que nunca vai chegar Hoje eu quero te falar de esperança Deus contigo está Ele é Deus que quando fala sempre cumpre Ele é Jeová Não temas, filho meu, as tuas lágrimas não cairão no chão Vitória vou te dar, porque conheço bem o seu coração Não temas, filho meu, todo esse pranto agora vai cessar Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar Não temas, filho meu, as tuas lágrimas não Não temas, filho meu, as tuas lágrimas não Cairão, cairão no chão, cairão no chão Vitória vou te dar, porque conheço bem o seu coração Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar Justo e fiel eu sou, ouvi o teu clamor, vou te abençoar Filho meu, tenho visto tua luta e teu sofrimento Contemplando tua vida todos teus momentos Sei, filho querido, não tem sido fácil Filho meu, sei que achou que eu não estava quando precisou Chorando pediu socorro, não consigo não Mas estou aqui, seguro e firme em minhas mãos Não desespere, filho meu Não te assombre, sou teu Deus Quando pensas que estás só Estou te levando no colo As tuas mãos estou segurando Tua vida eu estou guardando Se o mar em frente aparecer Eu abro ele, filho tenha fé Filho meu, olhou pra trás e um rastro você só encontrou Pensou caminhando sozinho Pensou caminhando sozinho eu estou Sabe, filho não Deixo você desamparado Uma mãe Uma mãe Pode se esquecer do filho que gerou Seu melhor amigo que nunca te magoou Pode te magoar Pode te magoar Mas eu jamais vou te deixar Não desespere, filho meu Não desespere, filho meu Não te assombre, sou teu Deus Quando pensas Quando pensas que estás só Estou te levando no colo As tuas mãos estou segurando Tua vida eu estou guardando Se o mar em frente aparecer Eu abro você Eu abro ele, filho tenha fé Eu abro ele, filho tenha fé Não desespere, filho meu Não te assombre, sou teu Deus Quando pensas que estás só Estou te levando Estou te levando no colo As tuas mãos estou segurando Tua vida eu estou guardando Se o mar em frente aparecer Eu abro ele, filho tenha fé 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 O Tenha fé Tenha Temha Tenha ó A Amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Usa-me Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Eu sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia Aquilo que parecia impossível 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 Para te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha Aos teus pés Porque santo tu és Em meu louvor Receber Sou pequeno Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha Aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Meu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar Te dar o meu louvor O meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Por que tu és santo, santo Pra te adorar Pra te adorar, Senhor De todo meu coração Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Pois tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar, Senhor Me derramar Me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Recebe Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés, Senhor Porque santo tu és Vem meu louvor receber É sério, Senhor É sério, Senhor Você foi chamado Pra ser vencedor E por que querer parar na caminhada Acredite, tudo isso vai passar E o hino da vitória Você irá cantar Deus não prova o crente Além das forças, não Ele sabe até onde Você pode suportar Nesta lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E as promessas que Ele fez Se cumprirá Só depende de você Pra isso acontecer Levante a cabeça E tome posse da vitória Passa o céu e passa a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em tua vida Em tua vida Deus escreveu a sua história Com as próprias mãos Com as próprias mãos Não tem ponto Não tem ponto Ou interrogação A vitória É garantida Passa o céu e passa o céu Passa o céu e passa a terra Passa o céu e passa a terra Tudo vai passar Passa o céu e passa a terra Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história Com as próprias mãos Não tem ponto Ou interrogação A vitória é garantida Deus não prova o crente Além das outras mãos Ele sabe até onde Você pode suportar Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E as promessas que ele fez Se cumprirá Só depende de você Pra isso acontecer Levante a cabeça E tome posse Da vitória Passa o céu e passa a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a tua história Com as próprias mãos Não tem ponto Não tem ponto Ou interrogação A vitória é garantida A vitória é garantida Deus escreveu a sua história Com as próprias mãos A vitória é garantida A vitória é garantida A vitória é garantida Não adianta lastimada Não adianta lastimar E ficar aí parar Pois Jesus quem te escolheu Para seres bons soldados Uma luz irá brilhar Mesmo em meio a esta guerra O poder de Satanás Ele vai cair por terra Destruindo fortalezas Com o poderoso nome O poderoso nome Santo Onde este nome habita Sempre aparece Mais um anjo Com milhões de carros Com milhões de carros E de cavaleiros Protegendo o povo Exclusivo do Senhor E se for de um dia Haverá uma nuvem E se for de noite Um fogo brilhará Todo o universo Canta Jesus Cristo Pois este poder igual Nunca foi visto Todo o inferno treme Quando vem sua luz Quando o povo santo clama Jesus 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 Com milhões de carros E de cavaleiros Protegendo o povo Exclusivo do Senhor E se for de um dia Haverá uma nuvem E se for de noite Um fogo brilhará Todo o universo Canta Jesus Cristo Pois este poder igual Nunca foi visto Todo o inferno treme Quando vem sua luz Quando o povo santo clama Jesus Jesus Este nome Jesus 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 Todo mundo cantando Jesus 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 Ele tem os pés feridos O deserto atravessou É um grande companheiro Muito mais que um amigo E de tudo ele provou Ele tem cabelos longos Porque é um nazireiro Tem as suas mãos feridas Ele é o autor da vida E filho do grande Deus Não há outro nome Além de Jesus A vida foi fruto Da morte na cruz Sangue derramado Toroa de espinhos E tudo consumado Agora não existe Mais escuridão O sol da justiça Já brilhou A corrente que prendia Os meus pés De repente se quebrou Agora não existe Mais escuridão O sol da justiça Já brilhou A corrente que prendia Os meus pés De repente se quebrou Ele fala tão bonito Ele fala tão bonito Sua boca expressou O segredo O segredo da harmonia Da escuridão Não faz dia Ele é o salvador Ele tem nas mãos mistérios E na profissão do amor Faz transplante Faz transplante Transfusão Dá um novo coração Ao que crer no seu amor Não há outro nome Além de Jesus A vida foi fruto Da morte na cruz Sangue derramado Coroa de espinhos Coroa de espinhos E tudo consumado Agora não existe Mais escuridão O sol da justiça Já brilhou A corrente que prendia Os meus pés De repente se quebrou Agora não existe Mais escuridão O sol da justiça Já brilhou A corrente que prendia Os meus pés De repente se quebrou Agora não existe Mais escuridão O sol da justiça Já brilhou A corrente que prendia Os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia Os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia Os meus pés De repente se quebrou A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. Hoje Deus vai curar. Hoje vai transformar. Vai fazer um milagre. Um milagre nesse lugar. Hoje Deus vai curar. Hoje vai transformar. Vai fazer um milagre. Um milagre. Nesse lugar. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Posso dizer que Jesus me curou. Livre das doenças é um milagre. e glória. um milagre. Um milagre. um milagre. um milagre. um milagre. curar. um milagre. 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 Desinventaram misericórdia, Senhor Mas em silêncio Deus me viu E logo me levantou Como antes e o depois Minha história lhe assinou A prova eu venci Lutei e venci O inimigo pelejou Contra mim ele tentou Mas com Deus eu consegui A prova eu venci Lutei e venci Aquele que me humilhou Mal de mim até falou Sabe agora que eu venci Não precisei usar as armas Da mentira e da maldade Pra obter minha vitória Encontrar felicidade O que estava em mim Era maior do que o mundo Era maior do que o mundo E ainda é Glória a Deus, teu canto Em Jesus, meu Deus, meu Deus Em Jesus estou de pé Lutei e venci Lutei e venci Mas com Deus eu consegui Com Deus eu consegui Com Deus eu consegui Venci, lutei e venci Aquele que me humilhou, mal de mim até falou Sabe agora que eu venci Aquele que me humilhou, mal de mim até falou Sabe agora que eu venci Eu venci Eu tenho visto e ouvido o que tu tens dito todo dia Que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia Que não sabes mais o que fazer Que já teve vontade de morrer Pra ver se elimina de uma vez Toda essa dor Eu já te disse como é que vencerá Todo esse deserto Não é desistindo, nem parando no caminho Não é retrocesso Pois o meu futuro pra você Você nem imagina o que vai ser Eu te garanto que o que vou fazer É de espantar Se você esqueceu do que te falei Da estratégia que te passei Abre bem os teus ouvidos Pois novamente eu vou te falar Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E protejo os teus Canta que eu salvo teu marido Canta que eu te livro do perigo Canta, pois o teu louvor Eu tenho recebido Vai cantando, vai louvando O meu nome vai falando Vai dizendo que eu sou grande Mesmo que estejas passando Pelo vale da morte Mas não temas, pois contigo eu sou Eu sou Me adora, me dá glória Me exalta, glorifica Enaltece o meu nome Faça obra e não desista E deixa que do resto eu tomo conta de tua vida Ninguém te toca Ninguém te fere Nem te oprime Nem com você mexe Você tem dono Não é sozinho Tens a mim como proteção por esse caminho És meu ungido Meu escolhido Não tem por que se preocupar Ficar aflito Eu já falei e de novo eu vou falar Que por você eu passo até o sol parar Já escrevi o teu final Tua trajetória Sou eu que estou escrevendo Te alegra, pois o fim da tua história Termina vencendo Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E protejo os teus Canta que eu salvo teu marido Canta que eu te livro do perigo Canta, pois o teu louvor eu tenho recebido Vai cantando, vai louvando O meu nome vai falando Vai dizendo que eu sou grande Mesmo que estejas passando Pelo vale da morte Mas não temas, pois contigo eu sou Eu sou Me adora, me dá glória Me exalta, glorifica Enaltece o meu nome Faça a obra e não desista E deixa que do resto eu tomo conta de tua vida Ninguém te toca O que é o final Tua trajetória Sou eu que estou escrevendo Te alegra, pois o fim da tua história Termina vencendo Senhor, 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 Senhor Senhor, Senhor, eu sei que tu me sonhos Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos Ainda que haja em mim Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Eu sei que tu me sondas Senhor, 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 eu sei que tu me sondas Eu sei que tu me sondas Senhor, 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 eu sei que tu me sondas